E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra vocês que não me conhecem, eu sou a Franjata. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? O que foi? Você tá triste? E aí, galera, beleza? Tivei a ir tomar banho. Graças a Deus, né? Acho que vocês viram, né? Meu cabelo tá molhado. Eu não lavei só o cabelo, eu tomei banho. Será? Eu tomei banho. Será? Espera aí. Eu não, credo. É, sai daqui. Olha quem tá aqui. Minha vidoca mais linda de todas, vida. Ele não quer nem saber de nada, ele só quer ir passear. Eu quero fazer xixi, fazinha. Eu quero fazer xixi. Bom, eu vou levar ele pra passear e você fala daí o que a gente vai fazer depois. Ou não fala. Você que sabe, o vídeo é seu. Pois é, né? Eu não mando em nada aqui, não é mesmo? Não, você decide tudo. Tá ouvindo, filho? Então, né? Vai. Brincadeiras à parte. Gente, é o seguinte. É isso aí. Vamos acompanhar a gente aí no nosso daily vlog? O que você tá rindo? Não, o que você tá rindo? Não, nasceu grama no meio da madeira. Era isso. Caramba. Olha, gente, que incrível. Como que nasce grama no meio? Você tá vendo que eu tô com uma mão só faz tempo, né? Tipo... Entendeu? Então tá bom. Bom, gente, a Bianquinha se tá tomando banho. Ela tá tomando banho. A gente não sabe se ela vai com a gente pro nosso compromisso porque ela demora muito pra se arrumar. E até o Damon já cansou de te esperar. Descansar, né? Olha lá, deitou. Ô, filho, desculpa, vamos. Sai. Mano, quer ver cair? Esse é seu pai, filho. Você acredita? Não! Então é isso. Gente, tomei um banho. Na verdade, assim, joguei uma água no corpo porque, meu, tá muito calor. Coloquei um boné porque meu cabelo tá sujo. Não deu tempo de lavar o cabelo. Se eu fosse lavar o cabelo, não ia sair hoje. E amanhã também já marquei a cabeleireira e vou lavar a cabeça amanhã. Enfim, gente, já estou pronta. Quero mostrar pra vocês o meu tênis novo. Ai, que eu tava esperando há muito tempo. Olha isso. Olha isso. Também é chani. Gente, eu amo tênis. De paixão. Entendeu? E é isso. E aí, amiga, você vai? Mãe, eu vou. Certeza? Você vai, minha vida? Eu vou, mãe. Deixa a mãe ver. Olha que linda, gente. Tô suada. Mãe, eu vou pôr meu vestido. Que vestido? Tá bom. Ué, amiga, você tem tanta roupa linda. Não fiz assim, ó. Se você colocar essa, ó. Sim. Eu amo ela. Com essa que você tá mesmo. Tá bom. Tá bom? Ai, gente, como é bom que a mamãe sabe me arrumar. E agora eu vou arrumar a malinha do Javi, né? Mãe? Ah, pronto. A saia dela não tá passando no gumbum, gente. Mãe? Eita. Bom, temos lenço umedecido. Mãe, é humil, humil, humil. Mãe, olha a desfavola. Ele fez barulho igual. Ele fez duas vezes depois que tirou. Ele não tinha feito nenhum piú enquanto tava comigo. É que você é minha mãe, né, pai? Você é minha mãe? A mamãe tá arrumando a bolsa, peraí. Você vai ficar com o papai um pouco. Uma fralda de boca e uma grande. Né, filhote? O que aconteceu no seu olho? Não sei, acho que ele passou a mão. Ai, que ódio. Sem ódio. Mãe, não tem a mala, veio pra frente, não fez isso. Uma chupeta, a naninha e só vai faltar água. E eu vou pegar lá embaixo. Gente, hoje eu acordei quatro horas da manhã. Por quê? Por quê? Por quê? Por que será, né, filho? Por quê? Será que você tem a ver com isso? Não. Será que foi por culpa do Javi? Será? Não, o Javi não acorda, gente, né? Imagina. Né, Javi? Não. Olha quem vai junto. Consegui, galera, consegui. Vitória, Vitória. E toda perfumada. Onde você pensa que vai perfumada assim? No shopping. Ah, beleza. Que linda. Meu Deus, mãe, que torto. Ele não termina de se arrumar, não, rapaz. Tá arrumando o cadarço ainda. Meu Deus. Olha lá, não terminou ainda, não. Meu Deus. Gente, vou falar pra vocês que eu tomei banho cuidando do Javi. Sério? Uhum. E ele queria levantar no bercinho. Essa hora é difícil. Entendeu? Você está, tipo, no meio do banho molhado. E como você faz? Eu tive que tomar banho com a porta aberta. Com ele assim na minha frente. Molhou tudo o banheiro. Molhou tudo, né? Molhou tudo, né? Ai, ai, filho. Não me belisco, não. Oi, filho. Ele está com mania de beliscar, gente. Não, ninguém consigo. Não sei se ele está tentando fazer carinho, mas ele está beliscando. O que você está pegando, Vila? Ela não tem carrinho. A gente está indo fazer uma coisa. O que é? Meu Deus, Vila. Ela não sabe o que ela está indo fazer. Olha que sol bonito atrás dela. Olha, parece que é ela que está brilhando. Mas é o sol, tá, Bi? Eu acho que eu estou foco. Mãe, te apanhar, te apanhar. Vem com a sua tata. Quer dar uma olhada se ele fez? E se ele fez? O que que tem? Deixa eu ver. Não tem? Vou ver. Antes de ir lá. Gente, não tem, não. Você não sabe. Mãe, eu sei sentir, tá? Não. Viu? Fica uma bolinha na fralda. Bora? Bora. Não acredito. Tem cachorro ali hoje. Eu dei uma bobeira. Gente, menina. A Bianca torceu o pé, galera. Segundo ela. Oi? É sério? Você é mentirosa? Ai, gente, eu travou, né, gente? Você vai achar que você passa vergonha, amor? Mas e aí? O que? Você vai revelar o que a gente veio fazer ou não? Gente, eles já sabem pela thumb. Sabem pela thumb, mas assim... E quem não viu a thumb? É verdade. Vai ver agora. Não vai, não. Ah, vai ver o que vai mostrar? Não, vai ver a thumb agora. Enfim, gente. A gente veio comprar um automóvel novo. Um automóvel. Um automóvel. Você está chique, hein? Um automóvel. Eu tô ficando tonto com você andando assim de costas. Fih, eu sou... Devolve, devolve. Olha o pessoal ver. É assim que eu ando, entendeu? Aí eu passo do lado do restaurante, todo mundo me olhando. E eu passo o meu passando. É verdade. Para. Vamos na loja perguntar o automóvel. Chegamos na loja perguntar. Vamos perguntar o meu nome da moça. Tem que perguntar. Olá, meu amor. O que é a moça? 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 Grande, né, filho? Fala. Eu já dei uma volta, mas eu vou dar uma volta de novo para vocês verem, tá? Galera. A gente está escolhendo com os olhos. Primeiro, mas o teste oficial é hoje. Para decidir se a gente compra ou não. Aqui tem alguns veículos, óbvio, né? Aqui daí... Os automóveis. Automóveis. Gente, não é automóveis. Porque automóveis, ele se move sozinho. Mas no caso dele é automóvel. Tá bom. Por que que tem? Não, amor. Eu queria ver o vermelho. Não, esse móvel sozinho não é automático. Não sei. Por que que é automóvel? Eu chamo automóvel. Sei, amor. Para de complicar. Tá bom. Só aceita que eu falei isso aí. Tá bom, é isso, então. Aqui tem algum automóvel. Aqui tem outro automóvel. Aqui tem outro automóvel. Esse aqui não pode. E tem lá em cima alguns. E aí? Já vai brincar, ó. Você está tentando dar um jeito dele para você brincar, né? Segura o que é filho, amor. Não sei, pai. Eu tenho que cobrar, né? Qual que eu vou esfolinhar. Já vendeu o Fusco? Não. O que você está fazendo aí, Bianca? Agora eu quero saber o que você sabe. Bianca? Então é arteira ela, hein? Ela é arteira. Ela promete que aqui todo mundo conhece ela. Então... Minha mãe disse que a Nathalie queria que nós comprasse aqui, gente, ó. E para ela andar? É muito grande. Está grande? Nossa, tem o guarda-chuvinho que eu não queria. Vai andar. Perfeito esse. Vamos ver, filho? Tá, tá. Vamos ver. Nossa, mamãe. Você gostou desse, filho? Mas não é muito grande para você, não? Vamos andar. Vê se está certo. Não, é devagarinho. Faz assim. E quando estiver lá, isso aqui, Bianca? Ah, tá. Mas e quando estiver no... No asfalto? Mexe o pneu não aí atrás. Devagarinho, Bianca. Eu acho que está, mãe. Eu gostei, mas achei muito grande para ele. Aquele ali parece que ele gostou mais. Mãe, vamos seguir com o Silas. Não alcança. É muito grande para ele ainda. E não, cara. Você deu um jeito, filho. Você deu um jeito? Ok, pai. Mas assim, está longe, sabe? Agora vamos ver o Fusca que nós também estava ali. Em dúvida. Esse é o Fusca. Não sei se já cabe eu, pai. Meu, esse é muito divertido. Eu gostei desse, mas não é o meu preferido ainda. E depois ele vira o pedalzinho aqui também, está vendo? Para ele poder andar sozinho, né? É, isso aqui sai. Sim. Depois. Aí vira tipo uma motoquinha, né? Só que de carro. É um carrinho. Gostou desse, filho? Vamos passear? Eu controlo. O outro vira mais. Já vi já. O vermelho, né? O vermelho vira bastante. Esse aqui, na verdade, ele está meio que enroscado, parece. É, a roda aqui. É que ontem a gente já veio aqui, gente. Dá uma olhadinha. E ele já andou um pouquinho nesse. Mas a gente achou um melhor que ele se encaixa lá dentro, né? Verdade. Como é que ele não vem, hein? Será que você... Gente, gente. Eu acho que é grande. Você acha grande ainda, né? Eu também. Eu acho que ele fica meio folgado aqui ainda. Vamos pôr ele naquele que você gostou. Que eu gostei. Eu gostei muito daquele. Agora o que eu queria tanto ver. Que era o meu preferido. Esse aqui. Até por causa das cores, gente. Olha, entende? Olha, está até combinando com a roupinha dele. Nossa, rapaz. Você viu que você não desceu do degrau, né? Com ele. Como assim? Tem um degrau aí, ó. Tem um degrau que o carro não está em cima. Sim, mas ele segura. Ele segura, ó. Viu? Viu, Bianca? Ele segura? Ele segura, olha. Olha, ele segura. Aí, ó. Esse aqui é o mesmo. Calma, calma que ele segura. Para de zoar eu, esse aqui é mais pequenininho, tá vendo? É mais fechado, ó. Então, eu posso andar mais rápido que ele, ó. Ó, sim, amor. Você viu o que você fez? Eu não saí tão rápido. Filho, segura direito. A mamãe vai na sua frente agora pra mostrar. Ó, segura. Aí, ó. Calma. Gente, espera. Espera, vem cá, vem cá. Olha que legal. Mano, é tocar uma musiquinha. Deixa eu fazer uma. Leva aí, amor. Vamos, né? Ih, papai. Gostou desse? Isso eu gostei, hein, papai. Qual que você gostou mais? Esse aqui é mais compacto, né? Mais pra frente a gente compra maiorzinho. Que nem, eu gostei muito do vermelho. Tipo, muito, muito mesmo. Só que acontece, gente. Ele não alcança nem o braço. Ele tá de pé pra chegar lá. Aí, esse aqui parece que ele vai, tipo, se divertir mais, né? No momento, sim. Quem sabe mais lá na frente, né? Acho que daqui uns 3, 4 meses já. A gente já troca de automóvel. A bagulha. O que você tá inventando agora? Era um tapete pra eu brincar na garagem? Será que esse é legal? Acho que sim. É, não é? Vamos dar mais uma volta pra esse turno mais por ali. Não. Eu sei. Olha, mãe, que legal. Pra bola não fugir, não ser casinha. É, tem ferro e capim. Ah, mas é muito picinha. É tipo aquele um dele lá, sabe? A piscina de bolha. Tá redondinha? Sim. Aí não dá pra ele fazer nada quase. Tá só no seu carrinho, hein, filho? Gente, escolhi o tapete do Javi pra ele brincar na garagem. Gente, eu não posso ir em lojas assim, sabe? Quero comprar um monte de coisa. E o ele não deixa. Aí na sua casa também é assim. Tá realizando seus sonhos, né, amor? É. Ele não consegue segurar direito ainda. Mas ele segura ali da lateral, ó. Não, na hora de sair, ele dá um tranquilo lá. Depois que ele segura. Ô, filho, sua mãe que não inventa de fazer tudo que tu escolhi e tem que comprar. E é do Minecraft. Tá noção, né? Tadinho, vai ter que levar. Você é doida? Levar Lego pra ele? Gente, olha isso. Não, pra ele entrar pra caixa. E vou mostrar uma coisa pra ele. Só vou mostrar. Olha aqui, filho. Tem que gravar pra mim. Olha, filho, que lindo. Eu não gostei tanto, não. Não quero Minecraft. Ele gostou mais do Minecraft. Certeza? Vi? Tá, tá bom, então. Então tá. Não, então fica pra mim. Ah, bom. Eu não gostei desse também, mano. Eu só gosto do Minecraft, né, mãe? Tipo assim, eu acho que quando você já tiver os seus nove meses, já dá pra você começar a montar o seu quebra-cabeça. O primeiro quebra-cabeça. É, quebra-cabeça? Não. Aí eu vou fazer um do Maloucos pra ele montar. Moreno tá ficando feito com tudo, ó. Não, eu tô vendo. Não vai poder vir com ele aqui, não? Só tem 48 peças. O dia que ele, quando ele começar a gostar de brinquedo, não dá? Não. Meu Deus, papai! Não, hoje é só, né, pai? Hoje é? Não, hoje é só. Nossa, pai, então... Não, tem bastante brinquedo. Tô brincando. Esse é o oficial, tava montando. Olha. O que? Achei que você tava chorando. Não, tá nervoso. Eu queria brincar. Ai, você vai fazer isso, hein? Bora lá, galera. A gente vai comer. Já. Hoje é sextou. Partiu, papai. Vamos que vamos, né, pai? Tô lindo. Vamos sair pela saída. Teste do chão normal, né? Porque o do shopping não... Asfalto. Mano, ele tá muito jogadão. Tô muito estiloso. Segura, filho. Aqui é diferente. É assim que a gente aprende a andar no nosso primeiro... Auto-mó. Auto-mó. Aí, já tá noção já. Aonde tá o pé do gato? Ele acostumou, né? Mentira. Nossa, mano. Por isso que é bom ter uma filha que tem outro irmão. Porque ela já é treinada. Eu não sabia disso. Eu ia tentar pôr diagonal ali o negócio. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Vai com a mãe na... Tchau. Olha aqui, como não é bonito... Ei, olha pra lá. Olha pra lá. Filho, ele queria o carrinho, viu, amor? Tem mais coisa na minha mão, né? Como que não é bonito? Como que a vista não é bonito? Se vocês estão vendo, nós dois. Como? Agora você me fala. Bugu, tudo? Chegou a pí. Olha só quem tá sentado na mesa junto com todo mundo. Tô com fome. Tô com fome. Olha só, mamãe. Você vai papar também, seu papar, filho? Que gostoso esse papar, mamãe. Tô pegando pra ela. É assim. Tem que ir fazendo tudo junto. Ai, que gostoso, mamãe. Deu um pouco de radinho, né? Chegou. Chegou no porno? Acho que vou pegar o buchinho. Tá legal? E todo mundo de buchinho cheio. Amiga, sua boca tá bem suja. E o queixo também. E a buchinha. É, acho que vai ser difícil resolver. Ai, gente. Nossa Senhora, eu comi muito. Olha isso. Três pedaços. Vai comer esse? Não. Não aguentei comer o pedaço. Então tá bom. Tudo, né, mamãe? Agora é a vez do Damon, né, vida? Papá. Não, vai, vai. Deixa eu pegar. Tchau. Tchau. Você gosta das maluquices dela, né, filha? Tome. Vão babá, Vi? Enfim, galera. O que mais claro por aqui? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal. E o sininho aí, beleza? Vocês vão ficar atrapalhando? Tchau. Tchau. Gente, entrou uma cigarra aqui dentro de casa. Nossa casa não é uma casa, é um zoológio.